Hoje pertence a um clube que é considerado a terceira força da sua cidade. Meu Deus, isso aqui é o... É o café, pô. Estádio do café. Foi palco de dois títulos parana... Olha lá! Foi palco de dois títulos paranaenses para o time da casa. É o Hermano Krieger. De Hermano Krieger. Caralho! A terceira força da cidade? Ah, mas a cidade... Bom, qual que é a terceira força? Nos anos 80, também foi a casa de um time marcante que foi campeão estadual duas vezes e vice em três. Qual que é? Pô, não é o estádio do Paraná, não, né? Qual que é o estádio do Paraná? Esqueci o nome, mano. Em 89, porém, esse time acabou. Ih, não é o Paraná, velho. Não é o Paraná? Caralho, qual que é o nome do estádio do Paraná, mano? Meu Deus! O Paraná não é a terceira força da cidade, não, desculpa. Fizaram com o Paraná? Pô, escárnio, pô. Caralho, qual que é, mano? Não é o Paraná? Alguém me ajuda. Eu tô com um... alguma coisa de brito na cabeça, mas não é isso, não. Porra. Graças à fusão, o atual dono da casa é um dos poucos clubes do país que tem dois estádios. Ih, aí foi putido pro caralho. É, eu não sabia disso. Eu sei que o Paraná é o Pinheiros e o Colorado, não é isso? Vila Capanema, ou esse aqui é o Pinheirão? Esse aqui é o Pinheirão ou é Vila Capanema? Esse aqui é o Pinheirão. Vila Olímpica é o meu saco, porra! Vila Olímpica é o caralho? Vila Olímpica? Não sabe pra tudo do Paraná aí. Devolvam o Paraná, hein? É, isso aqui é brincadeira. O que que é isso aqui? Recebeu partidas no PAN de 63. Pô, dá-te sacanagem. Recebeu a fase final da Copinha de 2008 entre Figueirense e Rio Branco. Isso aqui é o Anacleto Campanella, porra. Em 2006, a portuguesa jogou como mandante nesse sádio enquanto o calendé passava por reformas. Isso aqui é o... É o Novelli Júnior. Seu recorde público é cerca de 22 mil pessoas na partida de torno da casa e o São Paulo em 70. Caralho! Isso aqui é o... É o Novo Horizontino. É o Nogueirão. O estádio é vizinho de dois centros de treinamento e dois grandes clubes. Putz, isso aqui eu não sei. Isso aqui é o Barra Funda. É o Fundão. É o Fumeirão. É o Nicolau Alain. Putz, nunca saberia. O estádio é esse? O estádio é bonito. Caralho. O estádio... É o único estádio fora da capital do estádio que viu uma finalíssima estadual. O estádio é esse, cara. É o Café, pô. É usado como estádio de reserva dos grandes clubes do estado. É? Sei lá, cara. Caralho. É o... É o Raulino. Não sei. Não é o Raulino. É o Raulino? Pô, mas era uma... Porra, eu achei que ele fosse mais amarelo, mano. Uma cidade... Porra, uma cidade escura, né, cara? Volta redonda, né? Pô, essa dica não é muito boa, não, cara. Estádio reserva? É, pode ser também. É a cidade do aço, né? Foi inaugurado pela prefeitura em 2000 para ser a sede dos times da cidade. É que é a boca do jacaré. O primeiro gol do estádio foi marcado por Ronaldinho Gaúcho. Então no Grêmio. Que caralho. Pô, esse é o... É o Olímpico? Não é o Olímpico, né? Não é. O time da casa atualmente é 11 vices estaduais e somente um título. É o Novo Hamburgo. Sei lá, não faço ideia. É o... É o... É o Elenon, pô. Fica em uma das cidades mais quentes do Brasil com uma média histórica de temperatura máxima acima dos 30 gaúchos durante o ano todo. É o... É Cuiabá. Arena... Não é arena, não. É... Caralho. Onde é que isso aqui é? Porra, não tem uma arena pantanal, né? Não é arena pantanal, mas é pra lá. É a casa de três times, um dos quais está atualmente em hiato. Ah, foda-se. Não sei. É o Estádio Jorge. É o... O Pax, é o Jorge, não. É o Lucas. É o Lutero Lopes. Eu sou um gênio. O Casileiro é gênio. O Casileiro é gênio. Chupa, Bolívia. Caralho, eu sou um gênio. Caralho. Chupa, Bolívia. É. É.